Como é que é bicho? Está tudo bem com vocês? Ou não querem dizer não é rico? Bem-vindos, passei aqui para mais uma atualizazinha daquelas épicas. Vou falar um bocadinho sobre o servidor. O que é que vocês acharam? Ou o que é que vocês vão achar? Estão a achar? Antes de... Continuar este vlogzinho, vou-vos pedir a vocês, a malta que está no servidor e que faz parte das alianças, digam-me que eu não tenho noção do que é que foi feito. Digam-me nos comentários deste vídeo, digam-me lá, tipo, rico, eu sou o X, o meu nome é X, no ARC, no teu servidor, no vosso servidor, e pertence à aliança do norte, ou do sul, ou do oeste, ou do oeste, e conseguimos criar uma casita, conseguimos de uma área de dinossauro ou outro. Dêem o vosso feedback, digam inicialmente o que é que vocês já construíram, ou que aliança e qual é o vosso nome, qual aliança que vocês pertencem. Depois disso acontecer, digam-me o feedback sobre o próprio servidor, o que é que estão a achar, em termos de lag, o que é que estão a achar das edições que nós fizemos, o facto de termos crosshair no próprio servidor, o facto de podermos jogar em terceira pessoa nos servidores oficiais, não é possível. E digam-me o que é que estão a achar do próprio ARC, se acharam difícil, se não acharam difícil. Eu acho que está mais complicado o ARC, na minha opinião, e bem, há muita malta que não gosta, que acha que é chato. Ontem, por exemplo, tive sete horas em live, e nós não conseguimos domar um único dinossauro, e mal criámos a nossa casa. Porquê? Porque se calhar não estivemos muito bem organizados também, porque tem que estar uma pessoa a construir e os outros a trazer, e nem sempre estavam todos a fazer a mesma coisa. Na altura que foi o pico, onde teve lá mais gente, uns estavam a tomar dinossauros, outros estavam aqui, outros estavam ali, e as coisas têm que ser mais bem organizadas, e acima de tudo a gente está ali para se divertir, e foi uma live super divertida, para quem assistiu foi só rir do princípio ao fim com palhaçada. Também tivemos um bocadinho de azar, na minha opinião. Ah, o que é que eu estou a fazer? Estou a gravar aqui, numa chamada TS, e estão a ouvir o que eu estou a gravar? Só bem-me crom, mano, vai já, vai já. A sério, estava numa chamada TS, até me esqueci de sair. E o quê? E o quê? E o quê? Entretanto, perdi-me. Ah, o que eu vos ia pedir era que... Era isso. Ah, tivemos sete horas, poucas coisas foram criadas. Porquê? Porque também tivemos azar na zona. A zona onde nós estamos está minada de dinossauros carnívoros. Nós tivemos um spinossauro, que por sorte nunca se chegou perto de nós, acabou por abandonar o local. Tivemos um ou dois T-Rex, que depois acabámos no final, já depois de seis horas de live, acabámos por conseguir matar esse próprio T-Rex, mas chegámos a ter dois. Dois deles que nos mataram um Trike, aliás, que nos mataram três ou quatro Trikes que nós estávamos a domar. Um deles esteve quase domado, o outro já estava domado. Um deles, até fui eu que o matei, peguei nele e ia para o meio da floresta para tentar apanhar madeira e começar a construir uma casa maior e fui atacado pelo próprio Trike. Mas está muito complicado. Mas na minha opinião, na minha opinião, eu sou daqueles que concordam assim. Eu prefiro que seja assim, que não seja fácil vocês domarem um dinossauros ferozes. Seja complicado, quando vão à luta com os vossos amigos para domarem esse dinossauros ferozes, um de vocês ou dois, vocês morrem para o conseguirem e se calhar nem conseguem, acabam por matá-lo e não o fazem com que ele desmaie. Isso, na minha opinião, é interessante, porque já torna o jogo mais interessante, porque se não, daqui a um dia ou dois, tem malta no servidor a correr com um T-Rex. Eu não estou a dizer que não tenha já alguém com um T-Rex, ok? Porque há malta que depois consegue fazê-lo, que tem sorte, que não aparece nenhum carnívoro ao pé para comer o animal que vocês estão a domar. Porque isto também faz a diferença. Vamos supor, ontem domámos quatro, não chegámos, iniciámos a domar quatro Trikes. Um deles foi morto quase no fim, faltava mesmo nada para ser domado. O outro, chegámos mesmo a domá-lo, esteve vivo e depois fomos atacados por um T-Rex e ele morreu, Zé. Agora, imaginem vocês, uma pessoa sozinha a fazer isso, com o 5 também é complicado. Podiam nos ter organizado de maneira diferente, que era dar o corpo à morte e direito ao T-Rex a mandar-lhe umas flechas fugir para o outro lado para levarmos atrás de nós. Mas nem sempre ele vem atrás de nós quando nós queremos. Mas, é como eu vos estou a dizer, isso, na minha opinião, torna o jogo mais importante e mais porreiro de ser jogado. Porque faz com que as coisas sejam bem mais difíceis. As zonas, agora, há zonas onde vocês passam muito frio no jogo, há zonas onde passam muito calor. Isso faz com que vocês percam vida, isso faz com que vocês fiquem com fome, e isso faz com que vocês fiquem com cedo e torna as coisas bem mais interessantes. Não tão fáceis, mas mais interessantes. E fica mais porreiro o jogo, assim. Dá aquela evolução mais complicada. Dá mais prazer fazer as coisas, as pequenas coisas que se faz. Dá-nos muito mais prazer, sei lá, como conseguir fazer uma roupa ou conseguir encontrar carne para comer, por exemplo. Atravessar um rio. Antigamente, eu atravessava o rio e vinham as piranhas. E vocês, ao soco, as piranhas botavam as piranhas. Agora, levam duas dentadas, as minhas piranhas ficam dentro do rio a servir de carpete. Carpete, dentro do rio, velhote. Bom, amiguinhos, passei aqui só para vos dizer isto. Essencialmente, o servidor está a correr. Estamos com 50 slots. Dois para amanhã, quem sabe, não vamos aumentar o servidor. Vamos mantê-lo ainda assim com 50 slots, mas a minha ideia seria mesmo aumentar mais o servidor. Agora, dê-me o feedback. O que é que vocês estão a achar, essencialmente, o próprio servidor. Eu não notei. Tem quebras. Tem quebras de frame rate ou de FPS. Mas isso é porque vocês já estão a ir para uma zona nova e está a ser feita a leitura da zona nova ou do novo chunk. Porque o mapa é dividido por quarteirões, vai, entre aspas. Chamados chunks. Vocês passam de um chunk para o outro. O jogo dá aquela parada, aquele freeze. E depois é que arranca. Está ali durante uns segundos a fazer a leitura do próximo chunk. Mas sim, acho que o jogo, no geral, está bem porrer. Acima de tudo, dêem dicas nos comentários. O Fred também vai vir e ler os comentários. O Torm e o resto do STC. Porque é importante. Porque, por exemplo, ontem íamos começar a live e apareceu aquela maluqueira dita pelo Focu, que era dividir os inscritos por quatro localizações no mapa. Despeito que costuma a aliança do Norte, despeito que costuma a aliança do Sul, despeito que costuma a aliança do Oeste, despeito que costuma a aliança do Oeste. Foi porreira essa ideia. Em que a Malta entrou e seponou só naqueles um. Na zona um Norte, um Sul, um Oeste, um Oeste. Estão a ver? E depois o Fred, antes da live abrir, foi em Godmode, não há outra forma de o fazer, foi em Godmode até lá, deixaram umas caixas, mas vocês viram que ontem à noite que estivéssemos a curtir. É assim que nós vamos jogar o jogo. Temos sete horas, construímos uma casa. Não tomámos nem a nossa hora nenhum. É isso que dá pica. A gente não vai usar o Godmode, o servidor. Fiquem descansados. Agora, cabe vocês a acreditar. E se vocês quiserem acreditar, não acreditem. Agora, para a gente fazer as dungeons, os planos que temos para fazer, as dungeons, que são aqueles castelos antigos com... 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 com pequenas mensagens. Vamos ter que usar Godmode para ir ao topo de uma montanha, para poder ter parede com fartura para construir um castelo. Percebem? Mas essas dungeons, nós não vamos tirar partida delas. Essas dungeons é para fazer cenas engraçadas para aqueles que utilizam o servidor. Tornar o servidor mais interativo. Tornar o... ter mais extras no próprio servidor. Depois dessas várias dungeons serem localizadas pelo mapa, em locais inóspitos, ou inacessíveis, ou outros até mais acessíveis. Sei lá, uma casa somarada toda em madeira, uma cena qualquer. Fazer não sei o que. Umas cenas engraçadas, talvez. O que é que acontece? Nós vamos aleatoriamente anunciar na nossa mensagem que nós temos uma forma de lançar uma mensagem pública no servidor a dizer que, por exemplo, nas coordenadas, latitude 60, longitude 70, vocês têm lá um item raro, sei lá, uma arma com... já uma arma. A gente chegou de modo, chega lá e mete a arma, mete as bolas, e quem chegar lá e apanhar aquilo é dono daquilo, estão a ver? depois a malta vai andar a lutar por aquilo, mas quem lá for buscar, se calhar, vai encontrar lá um 3 T-Rex dentro de um sítio que vai ter que os matar para conseguir sacar de lá as armas. Faz de conta, estão a ver? Não vai ser fácil. A gente vai dar uma pequena mensagem, vou bem equipados, ou... ou... precisam de voar, por exemplo, para chegar ao local, ou sei lá, cenas assim. Para tornar o servidor mais interativo, mais porrer. Aí sim, vamos utilizar o Godmode para poder criar essas cenas, ok? Mas depois, criamos essas cenas, mandamos tudo fora do corpo, tiramos o Godmode e vamos para o nosso cantozinho trabalhar na nossa casa. Normalmente, como vocês viram durante as 7 horas de live, não fizemos absolutamente nada, tivemos a curtir, divertimos, fizemos tudo e mais alguma coisa. Bom, este vídeo, acima de tudo, é para o feedback e vou agora gravar um videozinho para as 18 de Batman, que estou a curtir muito a série de Batman e quero-me agarrar o The Witcher, quero-me agarrar o The Witcher. Vocês estão-me a dizer com mais trocés do Witcher, com mais trocés do Witcher. É verdade. Eu agora vou entrar num turno, quero ver se amanhã me consigo levantar cedo, mas para isso eu não posso fazer lives até às 5 da manhã nem às 6. Quero ver se amanhã me conseguir levantar cedo para conseguir gravar pelo menos 3, 4 ou 5 episódios da The Witcher, talvez não de 40 minutos, mas episódios mais curtinhos como vou estar a gravar episódios seguidos para poder pôr como vídeo extra por dia sair às 19 horas, porque eu agora vou estar no horário de noite e quando estou no horário de noite não há lives, não vou estar aí à noite a jogar, pois estou a entrar às 18 e a sair às 2 da manhã. Ok, amiguinhos? Por isso, bora lá deixar um like que sou maravilhoso neste vídeo, eu espero que vocês estejam a curtir o de arco do servidor, espero bem que esteja a correr tudo bem, hoje era suposto fazermos um reset, não sei se o Fred já fez o reset, se não fez, fazer um reset para a nova atualização, porque o que acontece? Quem faz o arco está constantemente a fazer atualizações ao próprio jogo, ok? E nós temos que fazer um reset também ao servidor e obrigá-lo a fazer essas mesmas atualizações. E o servidor por vezes está a 10, 15, 20 minutos, poderá estar até 20 minutos em off, por isso vocês estavam a jogar e foram abaixo. É chato por vezes porque vocês estavam a domar um dinossauro, eu sei, mas nós não conseguimos controlar isso, não é Zé? Não sabemos, se calhar chegamos lá, estou a domar um T-Rex, vamos ter que esperar 3 horas para domarmos o T-Rex, não pode ser Zé. Acontece as mesmas cenas que acontecem nos públicos quando vocês estavam a domar aquilo, a gente não vai ao servidor perguntar nada, chega ali, se tem que atualizar, pumba, manda abaixo para atualizar. Amiguinhos, likes é maravilhoso, adicionar os favoritos e passem no canal que ao meio-dia saiu GTA, passem lá para deixar um like, são maravilhoso de apoio e vemo-nos às 18 e não sei se logo vou fazer live, logo se vê, não sei, não prometo, se calhar vou curtir para o servidor e terminar a nossa casinha e gravar um vídeo de ar para sábado, o que é que vocês acham? E fiquem atentos, veem o giveaway das G2DA, ok? Com vocês é rico fazer-nos, até à próxima e fui, obrigado! Deixa-me lá desligar aqui o webcam e saí da chamada dos outros que eles estavam a ouvir o agravado, subem-me o canal, vai, até já!